o salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal anda jane e hoje o dia tá muito especial aqui hoje a gente tá indo lá na festa do jordan o vídeo vai ser top mano vai ter gente que vai ter youtubers vai ter burro vai ter modo verdade tudo tudo quanto churrasco até brasileiro vai ter zona vai ter tudo mano então hoje a gente saindo cubo lá eu vou encontrar o bom agora para quem não sabe orlando para miami é três horas de viagem de carro ou de moto é de moto pode ser mais rápido né mas é umas duas três horas eu acordei cedinho aqui porque a gente tem que sair cedo para chegar lá numa hora boa então vamos que vamos vamos pra moto que faz tempo que eu não tenho ela valeu para o cachorro galera eu falei pra vocês que ia colar com esse cara hoje eu falei e aí beleza mano você é uma beleza mano como é que você tá aí ansioso ansioso pra onde vai hoje fala apagar perto de miami no aniversário do jordan vamos de moto uma viagem de quase três horas de moto mas acho que vai ser boa e é isso não é o que a gente gosta moto olhei amigos duas moto aqui a gente tá com match ali em portes dois jets duas moto e muita farra mano agora estamos indo lá acabei de chegar aqui no posto para abastecer e fazer tudo então eu vou mudar aqui para minha câmera da gopro pra vocês ver o que tá rolando fechou vai e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tá piscando Tá piscando Chegamos galera Vamos que vamos E aí 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 Fala galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí que aconteceu, né, galera? O que vocês acham que aconteceu? Pause esse vídeo coloca aqui no comentário o que você acha que aconteceu Vou falar agora, galera não tô conseguindo nem falar Teve um acidente de jet ski o cara quer bora a perna acontece, é foda sempre que eu não vou nessa cesta, sempre dá polícia, né? Ou bombeiro, ou polícia ou alguém, alguém tem que aparecer, tá ligado? Mas a gente veio aqui com nosso amigão Bu e a nossa CB1000, 3 horas de viagem tem um monte de policial agora são 5 horas da tarde temos 3 horas de viagem de volta pra Orlando e mano, vamos de volta vamos tentar de volta devagarzinho, tá ligado? pra não rolar um BO daquele jeito lá É... mas valeu, galera, todo mundo que assistiu não deu pra filmar muito, mas Caio Teixeira Patrick Leone Bull Life, Felpinha Jordan, umas modelos todo mundo apareceu no rolê, na festa festa foi top muito obrigado, Jordan feliz aniversário Patrick Leone feliz aniversário Jordan tamo junto, mano vocês são foda, velho foi só um BOzinho, mas vai melhorar, velho vai melhorar e vamos continuar nesse ritmo que a gente tá, tá ligado? então, galera pra quem não me conhece eu sou o Vinny Dantas mais conhecido como Dantas Journey e esse é meu canal no YouTube espero que você se inscreve aqui embaixo deixa o like e comenta, mano que vocês tão ligado que é nóis bora fazer muito mais vídeo pra vocês vocês são minha família eu amo todos vocês assistindo vocês que tão assistindo até agora sabem que vocês são fãs de verdade deixa o like e, mano, vai ter muito mais rolê de moto muito mais rolê na faculdade eu vou falar muita coisa no futuro pra vocês pra vocês entenderem um pouco da minha vida pessoal aqui, tá ligado? vocês só veem o que eu quero mostrar mas eu vou mostrar meu dia a dia de como minha vida funciona aqui, mano eu moro sozinho eu tenho faculdade vocês devem estar perguntando se eu tenho visto se eu tô aqui como cidadão se eu tô aqui no... ilegal mano, vocês tão cheio dessas perguntas então eu tô aqui pra esclarecer tudo e em alguns vídeos futuramente eu vou fazer então se inscreve aqui embaixo deixa o like que é nóis, mano é nóis, é nóis, é nóis então, bora pra uns tech da gente voltando pra casa que é nóis, fechou? valeu oi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL